O conflito entre o exército e grupos separatistas rohingyas está a criar uma verdadeira crise humanitária no norte do Mianmar e nos países vizinhos. O Bangladesh voltou a repatriar pelo menos oito embarcações com centenas de refugiados a bordo que tentam escapar aos violentos combates. A Organização Amnistia Internacional denunciou a forma como as autoridades de DACA estão a deter e a repatriar sistematicamente os refugiados rohingya. Um grupo de pessoas da minha aldeia tentou cruzar o rio de barco para tentar chegar aqui, mas o barco naufragou. Muitos conseguiram nadar até à margem, mas sete pessoas estão desaparecidas, incluindo os meus três filhos. Os militares levaram o meu pai e os meus tios. Não sei o que lhes aconteceu ou se estão ainda vivos. Vi como os torturavam e cheguei aqui hoje depois de ter cruzado o rio de barco. Segundo as autoridades do Bangladesh, vários milhares de pessoas teriam entrado nos últimos dias no país quando centenas continuam a concentrar-se junto à fronteira. Para o responsável local do alto comissariado da ONU para os refugiados, cabe ao governo do Bangladesh aumentar a pressão sobre o governo do Mianmar para que a situação regresse ao normal e que estes rohingyas possam regressar com segurança e dignidade. A ofensiva militar no estado de Rakhine ocorre sob as denúncias de um possível genocídio contra uma comunidade cujos membros são considerados imigrantes ilegais também no Mianmar. Há mais de 40 dias que a zona dos combates se encontra selada pelos militares com a distribuição de ajuda humanitária suspensa desde então.